Assunto que começou a ser discutido já nas primeiras horas da manhã, com muitos e muitos pais que foram surpreendidos porque as escolas estavam fechadas. Hoje os servidores aderiram sim a uma greve, exatamente, estamos em greve em relação ao setor de educação municipal aqui na cidade de Uberlândia. Lembre-se, greve é um direito constitucional dos servidores para fazer inúmeros questionamentos. E são vários que a classe vem fazendo, a gente vai explicar direitinho sobre isso e eu quero muito que você participe com a gente, você pai, você mãe, você aluno. Corre lá nas nossas redes sociais que eu quero o seu posicionamento, a sua opinião em relação a essa ação feita pela categoria. Vamos ao vivo a uma escola municipal onde está ele, nosso querido Tarsis Duarte, nós estamos falando da Universidade da Criança, um local muito conhecido, escola municipal aqui da cidade de Uberlândia. E numa situação muito diferente, né, nesse horário, né, que os portões estariam abertos para receber o público. Mas, mas, a greve está instalada. Tarsis Duarte, bem-vindo às informações em relação a essa paralisação que começou sexta-feira e agora, nessa segunda-feira, se confirmou a greve. Bem-vindo. Oi, Rafa, obrigado. Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Início de semana com greve aqui em Uberlândia, como a gente vem acompanhando aí, viu? Desde a última sexta-feira esse movimento já começou e agora permanece aqui em Uberlândia. E vale ressaltar, antes de mais nada, que isso nós estamos falando de todo o funcionalismo público municipal. O sindicato que representa o setor diz em mais de 90% de adesão do funcionalismo público. Ou seja, diversas secretarias teriam aderido, trânsito, transporte, serviços urbanos. Mas é claro que a pasta da educação é a que tem uma grande expressividade, uma grande adesão dos servidores e muitas. Dezenas de escolas permaneceram fechadas ao longo dessa segunda-feira. Várias que já tinham aderido ao movimento na sexta-feira continuaram. Outras aderiram nessa segunda a essa greve. A Prefeitura de Uberlândia não confirmou quantas escolas aderiram ao movimento. Aqui na Universidade da Criança, que é a escola municipal Professor Otávio Batista Coelho Filho, a gente vê de fato, Rafa, uma cena muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nesse horário. Que é das crianças e dos adolescentes também aí chegando aí para ter aula. Só que, olha aí, que cena diferente. É claro que não é o que a gente está acostumado. Mas olha, uma informação que eu apurei agora há pouco aqui na escola. Nessa escola, a Universidade da Criança, a adesão dos professores foi parcial. Por isso, algumas turmas estão sim tendo aula. Foi feito todo um remanejamento para que aqueles professores que não aderiram ao movimento possam continuar as suas atividades. Aqui nessa instituição foram cerca de quatro profissionais que decidiram permanecer nas salas de aula. A gente vem acompanhando todo esse movimento desde a sexta-feira, quando a Prefeitura de Berlândia se posicionou por meio de nota, que agora eu vou ler integralmente aqui no balanço. A Prefeitura informou que acompanha o grave cenário econômico nacional e realiza estudos de recomposição salarial do funcionalismo público de forma responsável e transparente. A Prefeitura reiterou ainda a responsabilidade e os esforços da gestão municipal para garantir os serviços prestados à população, apesar deste quadro de forte queda de arrecadação, especialmente decorrente das mudanças das regras do ICMS, educação e da não inclusão do IPI no VAF pelo Estado. Rafa? Está aí o Tarsis trazendo as informações. Tarsis, é importante a gente comentar mais sobre esse assunto. Lembrando muito bem, você que está acompanhando, nós estamos falando de todos os servidores municipais. Existe sim uma grande adesão, isso de acordo com o sindicato. Claro que a nossa preocupação é em relação ao funcionamento do serviço público e principalmente a parte da educação. Por quê? Porque quando uma criança não tem aula, muda a rotina de uma família inteira. Uma família inteira. Está se preparando, se organizando, tem que trabalhar. Aí uma rotina toda é transformada exatamente por causa dessa greve, por causa dessa paralisação. Mas, Tarsis, é importante deixar claro, você falou que nessa instituição, na Universidade da Criança, quatro professores não aderiram a esse movimento. Mas, para deixar claro, essas pessoas em nenhum momento estão sendo impedidas de trabalhar, de receber os alunos na instituição. Não, muito pelo contrário. O que eu apurei aqui, Rafa, é que a diretoria fez, inclusive, um remanejamento para que os professores possam dar aula ao longo dos cinco horários. Um exemplo. Se o professor de matemática não aderiu ao movimento e vai dar aula, então ele, hoje, vai dar aula nos cinco horários para pelo menos uma turma ou para duas. Metade numa turma, metade na outra. E assim o outro professor pega metade e metade. Foi feito todo um estudo para que as turmas não fiquem prejudicadas. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte. E os alunos, estão comparecendo? Me disseram que sim. Fiquei surpreso. E muito a gente vê aí, a todo momento, as pessoas chegando para pedir informações. O senhor é pai de aluno aqui da escola? É? Com licença. Estamos noticiando essa greve aí. Seus meninos estudam aqui? Toda. Estudam. É? Os dois? É. Ele estuda aqui. Não, ele estuda na escola de trás e ele estuda aqui, o Marcos Antônio. Entendi. Como o senhor se chama? Marcelo. O senhor Marcelo, está acompanhando a situação que está acontecendo em Uberlândia? A greve que está acontecendo? Sim, sim. A greve atrapalha um pouco as crianças estudarem, né? Ficar fora da escola, assim, devido à greve. E aí eu tenho seis filhos aqui na escola. Tenho quatro aqui no Batista e tenho mais dois lá atrás no Amanda. O senhor tem seis filhos aqui nessa escola? É. E um ano no Rio estudando, são sete filhos. Que sete filhos, que isso? Mas, Marcelo, a gente está noticiando aí, ele tem aula agora à tarde, os outros também tem, aí como é que vai ser? Ele é de manhã aqui, né? Batista e ele é tarde. Não teve? Não teve. Não teve? Não. Já vim duas vezes hoje, está sem retorno às aulas, né? Sim. Sem uma previsão, né? E agora o senhor veio mais uma vez em busca de informações? Informações. Sobre a greve que, tipo, eles... A pandemia atrasou um pouco, né? Então, é isso para você estudar, né? São seis meninos, mais um estudando no Rio, né? Dezessete anos, eles, os menores, são esses que eu tenho. Me conta, qual a principal dúvida que o senhor vai apresentar aqui agora? O que o senhor tem para perguntar? Me diga. Olha, eu vou perguntar quando é que retorna as aulas, né? As aulas, para poder o menino estudar, porque fica fora, né? Da escola fica ruim, né? Olha. Tipo, em casa eles brincam, né? Tem esse alimento, mas na escola é bem melhor para estar estudando, né? Em casa eles brincam, mas na escola é bem melhor para estudar, né? O estudo traz algum dia, o futuro de amanhã, né? Bom, a informação que eu tenho para você, Marcelo, para todos os amigos do Balanço que nos acompanham neste momento, é que é por tempo indeterminado essa greve. Ainda não se sabe até quando a paralisação vai durar. O setor está tentando uma negociação aí com o Poder Executivo. Até lá, a população segue aguardando, não é mesmo, Marcelo? É, verdade. Segue aguardando. Eu mesmo tenho seis filhos, né? Que maturam na rede pública aqui. A gente veio do estado do Goiás porque aqui a educação é assim... Não é desmerecer no outro estado, mas aqui funciona. A educação é bem melhor, né? A saúde também, né? Aqui em Berlanço também é bem melhor, né? O SUS, né? No caso, é a educação. Por isso que nós viemos atrás dessa oportunidade, né? Tá certo. Interessante te conhecer. Muito prazer, Marcelo. Fica à vontade aí pra continuar o que eu tava fazendo. Ele, o Marcelo, que veio em busca de informações aqui na Universidade da Criança. Curioso que ele tem sete filhos, seis deles estudam aqui. Não só aqui na Escola da Frente, como numa outra que tem logo mais ali atrás. Achei muito curioso a história dele, muitos filhos. E ele veio agora ser atendido porque quer perguntar principalmente até quando vai a greve. Eu disse que a população segue esperando por uma informação. E aí a gente inclui na população, é claro, a parcela de servidores municipais que querem resolver essa situação e optaram pela greve aí pra serem escutados. Eles pedem 37,5% de reajuste no salário. É a principal pauta da categoria. Mas quando a gente fala de educação, outras pautas surgem. Como, por exemplo, contratação de mais servidores. A não terceirização dentro das instituições, que é algo que a gente tem acompanhado. E os profissionais da educação têm reclamado sobre a terceirização de alguns serviços dentro das instituições escolares. Pedem também melhoria no transporte e nas condições no entorno das escolas. Viu, Rafa? A gente segue acompanhando toda essa situação, conversando com a população, ouvindo quem de fato está vivenciando tudo isso. E a qualquer momento a gente pode voltar aqui no Balanço com mais informações sobre essa greve que atinge toda, mas toda a cidade de Uberlândia desde a última sexta-feira. O jeito Balanço Geral de noticiar, conversando com as pessoas, conversando ao vivo diretamente com esse pai. Estou imaginando ele com seis filhos aqui em Uberlândia, são sete no total, mas um mora no Rio. Mas imagina, seis filhos aqui em Uberlândia, possivelmente, ele não tem como trabalhar, né? Como é que vai fazer? Tem que ficar cuidando das crianças, né? Não tem jeito. E quando as crianças vão para a escola, facilita para a família para conseguir seguir as tarefas do dia a dia. E são seis crianças para criar, para alimentar, para dar amor, para dar educação. E eles precisam, evidentemente, de recursos financeiros, precisam do trabalho. Imagina o sufoco que essa família está passando. Tarsis Duarte ao vivo, vou fazer o seguinte, Tarsis, você continua por aí. Tarsis está em frente à Universidade da Criança, acompanhando a movimentação. A qualquer momento ele volta aqui no nosso Balanço Geral. Se você quiser conversar com o Tarsis Duarte, pode ir lá, o nosso repórter está lá à disposição. A gente vai continuar trazendo atualizações em relação a essa greve que afeta principalmente o setor da educação.